Música Quem como Deus, ninguém como Deus. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa, meu cântico de hoje. Convidamos a todos a vivem bem esse programa, essa noite, porque foi preparada o sagrado coração de Jesus para cada um de vocês. Por isso, preparem um lugar para esse momento de oração, esse momento de cantarmos a Deus, porque Santo Agostinho dizia que quem canta reza duas vezes. Por isso, nós temos um convidado especial nessa noite de hoje para nos acompanhar e cantar conosco. Música 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 Meu coração é Deus, Senhor. Nada nos separará Meu coração é teu, Senhor Nada nos separará Nem mesmo as quedas Minha lentidão Podem nos separar Sou todo teu Amado meu Quem ousar Quem ousarás Quem ousará em nos separar Nem a morte, a perseguição A angústia A angústia desolação A angústia desolação A angústia desolação Nem a angústia desolação Minha lentidão Minha lentidão Pode nos separar Sou todo teu Sou todo teu Amado meu Amado meu Amado meu Quem ousarás Quem ousarás Nada nos separar Nada nos separará Está embasada Na carta de São Paulo Os romanos Do capítulo 8 Do versículo 35 ao 38 Quem os separará Do amor de Cristo A tribulação A angústia A perseguição A fome A nudez Os perigos A espada Segundo está escrito Por causa Sua Somos postos A morte Todo dia Somos considerados Como ovelhas Destinadas Ao mataduro Mas tudo isso Somos mais que vencedores Graças àquele Que nos amou Pois estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem o presente Nem o futuro Nem os poderes Nem a altura Nem a profundeza Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor Manifestado Em Cristo Jesus Nosso Senhor Palavras do Senhor Graças a Deus Então É por meio Dessa leitura De hoje Dessa música De hoje Que Jesus quer chegar A tua casa E Ele está aqui Vivo Real Ele quer chegar E Ele quer chegar Ao teu coração Para dizer Que nada Absolutamente nada Vai nos separar Do amor De Ele Estamos passando Um tempo De tribulação De dificuldade Alguns até passando Fome Mas será que isso Vai nos separar Do amor De Deus Será que isso Vai ser capaz De nos afastar Do amor De Deus Nada Nada Meu irmão e minha irmã Nada E é isso Que Jesus quer Nessa noite Dizer pra você E confirmar No teu coração Que Ele te ama E te ama infinitamente E foi por você Então Se o teu coração Tem essa desesperança Essa falta de fé O desespero O medo A ansiedade Jesus quer hoje Trazer a paz A confiança A esperança Por isso Convido a você Nesse momento A rezar conosco A cantar conosco As palavras Que Deus brotar No teu coração Daquele que o Espírito Santo Colocar e suscitar No teu coração E nesses momentos Que é um presente Do amor de Deus Pra você Pra cada um de nós Nessa noite Vamos adorar Jesus Esses momentos Ao lado Dele Em sua presença Mesmo que seja Virtualmente São momentos Que se tornarão Momentos de eternidade Por isso Aproveita esse momento De eternidade Com o teu Senhor Com aquele que se declarou Que não há nada Ninguém no mundo Que pode acabar Destruindo O seu amor Por ti Por isso Adoremos Jesus Ele é o nosso Deus O nosso Senhor Graças e louvores Que se denha neste momento Ao Santíssimo E diviníssimo Sacramento O pão de vida Minha coração Minha coração Eucaristia Eucaristia Tu és meu sol Eucaristia Eucaristia Bendito 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 Louvado Louvado Adorado Adorado Seja Senhor Seja Senhor Seja Senhor Seja Senhor O pão de vida Te amamos Jesus Te amamos Jesus Muito obrigada Senhor Por essa noite Que o Senhor possa Alcançar Cada um Daqueles que estão Nesse momento Te adorando Seja louvado Seja bendito Exaltado Para sempre Senhor Pela Tua bondade Pelo Teu amor Bendito seja o Senhor No Santíssimo Sacramento Do altar Pela Tua bondade 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 Pela Tua bondade